Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o William Silva. Hoje vamos falar um pouquinho de como tirar música de ouvido. Não é tocar com ouvido não, tá? Vai ser ouvir um arranjo e encontrar os acordes. Para muita gente isso parece algo impossível, né? Mas eu vou mostrar para vocês que não, tá? Para não ter problemas com direitos autorais, eu peguei aqui um instrumental aqui de um culto que eu toquei esses dias atrás aí com o pessoal, tá? Não é o melhor áudio do mundo, mas vai dar para a gente ter uma boa ideia aí como é que vai ser. Tá bom? Vamos lá. Então, o primeiro ponto aqui é você pensar no seguinte, tá? Você tem que ter o mínimo de afinação na sua voz. Não é que você tem que cantar afinado, você tem que ser cantor, nada disso, tá? Então, qual é o ponto? Se eu toco a nota Dó, eu tenho que conseguir cantar. Vou pegar uma outra nota. Beleza? Não precisa ser um cantor, não precisa ser nada disso não, tá? Você só tem que conseguir. Tá bom? Então, para você que quer começar, a primeira coisa que você precisa fazer é ter essa noção de ouvir a nota e cantar a nota, tá? A primeira coisa que você precisa é isso, beleza? Então, se você não tem ainda, tá? Essa entonação, trabalhe ela. Como que você vai trabalhar? Cantando escala. Dó, Ré, B, Fá, Sô, B, C, Ró. Beleza? Trabalha assim para você conseguir cantar a nota, tá? Sem mais delongas, o que eu vou precisar, então, para tirar uma música, tá? Lógico, tem arranjos que são difíceis, tá? Aqui a gente vai pegar alguma coisa razoavelmente fácil, ok? Então, a gente vai ouvir, né, o arranjo, né, tá? Então, isso aqui rolou no culto, né? Eu tirei a voz da música, tá? Para a gente não ter problema com isso, tá? Então, vamos lá, ó. Beleza, está rolando aí o arranjo. O que é que eu preciso? Eu preciso prestar atenção na tônica dos acordes. E onde que eu vou achar melhor a tônica? Nos baixos, tá? Então, ó, lembra que eu falei de afinação? Então, presta atenção nisso aqui, ó. Vou aumentar, ó. Ó, vamos ouvir, ó. Eu ouvi essa nota, ó. Você tem que conseguir ouvir, ó. Vamos de novo, ó. De novo, ó. Primeira nota, ó. Duas notas. Beleza? Então, vou fazer o quê? Procurar essa nota. Vamos conferir. Beleza? Achei a primeira nota. Pensa comigo que eu não tenho ideia de tom, de nada. Eu só tenho a primeira nota, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou testar se esse acorde é maior, menor, invertido ou diminuto, tá? Então, eu tenho o Dó sustenido. Esse Dó sustenido é maior? Meu, acho que não combinou, né? Ó, vamos ouvir de novo, ó. Vamos tocar junto, ó. Ficou fora, tá vendo? O que que eu vou fazer? Vou testar um acorde menor, então, ó. Tá? Um Dó sustenido menor, né? Agora que eu tô aqui gravando o vídeo, agora meus cachorros querem entrar no estúdio. É uma maravilha. Vamos lá. Escuta, ó. Viu? Então, eu sei que é um Dó sustenido menor, tá? Maior, você viu que ficou fora, né? Tem outro acorde, tá? Vamos ouvir. Tá vendo por que que você tem que ter essa noção de cantar a nota e achar no teclado? Conferindo os baixos. Beleza? Então, mesma coisa. Eu vou testar se é maior, menor, diminuto ou invertido, né? Aí eu vou jogar um maior aqui, ó. Um Si, né? Opa, deu certo, tá? Então... Beleza? Vamos pra próxima nota. Vamos ouvir, conferir, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou procurar. Achei. Tá? Então o baixo ficou. Beleza? Essa nota, eu preciso saber se é um acorde maior, menor, diminuto ou invertido. Então... Vou jogar um maior aqui. Não casou com o que eu ouvi. Tá? Vou jogar um menor. Chegou perto. Vamos ouvir? Também não é menor. Vamos jogar um diminuto pra ver se vai casar, ó. Sol sustenido diminuto, ó. Também não é diminuto. O que que eu vou começar a fazer agora? Jogar acordes invertidos. Qual acorde maior tem o baixo em Sol sustenido? É o Mi, né? Tá? Mi, Sol sustenido, Si. Então vou fazer o quê? Jogar um Mi invertido. Primeira inversão de Mi. Mi, Sol sustenido, tá? Vamos lá. Opa! Então a gente já tem Dó sustenido menor, Si, Mi, Sol sustenido e falta ainda mais acordes. Vamos lá. 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 Maior. Menor. Diminuto. Invertido. O que eu vou fazer? Tocar o maior primeiro. Maior. Parece que já deu. Tá? Então agora eu vou tocar junto. Lá. Maior. Menor. Diminuto. Invertido. O que eu vou fazer? Maior parece que já deu. Tá vendo? Então, esse aqui é o princípio básico para você achar os acordes de uma música. Pegar uma música rápida, que é mais difícil, tá? Mas se você pegar uma música lenta, é mais tranquilo. E essa aqui tem acordes invertidos. A tonalidade também é um pouquinho mais difícil, tá? Então, tá? Tá? Beleza? Agora, qual que é a sacada? Tem um dedilhado no começo. Vamos pegar. Escuta. Tá? 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 Aí a nota de passagem, né? E aí é assim que você vai encontrando os arranjos das músicas. Bora Tá vendo? Isso aqui Vou adiantar aqui um pouco, tá? Isso aqui é o básico que você tem que conhecer Pra poder tirar a música de ouvido, tá? Peguei aqui uma parada mais difícil Poderia ser uma mais fácil, tá? Mas a gente faz a mais difícil que... É bom que você já fica treinado Ó, mudou a harmonia Então o que eu vou fazer? É a mesma coisa, ó Tá, vamos lá Só que, ó Você tem que tomar cuidado com a pegadinha Eu ouvi a nota da ponta do acorde Ouvi o baixo Lá Mesma coisa Menor não é? Maior, tá? Se for invertido vai dar aqui Pode dar aqui Aí tem um monte de acorde com baixo em lá Mas esse deu aqui, ó Maior Lembra? Maior, menor, diminuto Depois você começa a inverter Mesma coisa Vou testar um maior primeiro Parece que deu, ó Beleza? Bom Nessa altura do campeonato Eu já tenho uma ideia de que O tom da música, tá? Deve ser ou Mi Ok? Ou Lá Nessa altura do campeonato Mas por ter um Si aqui, ó É Mi, tá? Então nessa altura do campeonato Eu já sei que esse Dó sustenido é menor Então ficou E falta um acorde Aí Na tonalidade de Mi A gente sabe que o Fá sustenido é menor Tá? Então provavelmente é Só que a gente tem que conferir Não confia nisso não, tá? Ó Vocês viram que o Fá sustenido menor Chocou com o acorde da música O que eu vou fazer? Vou testar o maior Vamos lá Maior agora, ó Vocês entenderam? Então como é que ficou essa parte? Lá Mi Dó sustenido menor E Fá sustenido maior Tá? Aí não me pergunte agora Por que que agora não é o momento De analisar a harmonia, né? Tá? Quando você tá tirando Você só quer saber de tirar Entendeu? Então assim O Fá sustenido Por algum raio de motivo É maior Onde ele deveria ser menor Por isso que você não deve confiar Em adivinhar acordes, tá? É bom sempre dar uma conferida Entendeu? Então isso aqui é o básico Pra você tocar uma música de ouvido, tá? Então O dedilhado Tudo mais Você pode tentar achar Da mesma forma Entendeu? Da mesma forma Beleza? Deixa eu ver Quanto tempo de vídeo deu Já tá bom Já Tá muito longo Esse vídeo Beleza? Se você gostou desse vídeo Comenta, tá? Comenta de onde você tá assistindo Esse vídeo E aí a gente pode pegar Outras harmonias E a gente ir tirando Fazer vários vídeos assim Não sei Se você achar legal Se você gostar Ou se você gostou, né? Desse vídeo A gente pode fazer outros vídeos Nessa mesma ideia Pegar umas harmonias diferentes, tá? Sem voz, claro, né? Pra não dar problema E a gente faz Essa ideia De tirar de ouvido na hora E ver o que vai sair Tá bom? Se você quer ser o meu aluno Link aí na descrição Você vai ter o suporte comigo Ok? E lembre-se de deixar o seu like E comentar aí De onde você tá assistindo Claro, né? Tá bom, gente? Um abraço Fiquem com Deus E até nosso próximo vídeo Tchau